Não olhe para mim Fingindo não saber quem realmente sou Se nada está tão bem, só estou perdendo tempo Só me responda agora Eu te fiz feliz, feliz, feliz Todo esse tempo que esteve aqui Eu te fiz feliz, feliz, feliz Responda Tantas vezes você precisou E eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Nem voltar atrás pra te convencer Que foi só no início Não fale de nós dois Como se fosse fácil Jogar tudo pro alto Se nada está tão bem, só estou perdendo tempo Só me responda agora Eu te fiz feliz, 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 feliz Quando ninguém estava aqui Eu te fiz feliz, 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 feliz Se lembra Tantas vezes você precisou Que eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Nem voltar atrás pra te convencer Que foi só no início